Em 2005, na estreia da Libertadores contra o Day Strong de fora de casa na altitude, o São Paulo usaria uma estratégia óbvia para se classificar nesse grupo tão difícil. A vantagem de quem joga em casa na Libertadores é muito grande. A equipe adversária precisa viajar vários quilômetros e enfrentar os melhores times de cada país. Por isso, existe uma matemática básica, que é simplesmente tirar ponto do adversário jogando fora de casa. E em 2005, o São Paulo fez isso com maestria. E nesta partida na altitude contra o Day Strong, o São Paulo sofreu muito, mas conseguiu alcançar um resultado heróico e que no final foi perfeito para sua classificação. O Júnior ficou com ela, arriscou de longe, o rebote ficando com o São Paulo, mais uma vez com o Cicinho. Veio o cruzamento, cortou a defesa, o rebote do São Paulo, o passe rasteiro, tá valendo, bateu pra fora! Chute pra fora. Vem o Day Strongest. Vem o chute cruzado, passou por todo mundo, Rogério Senna acompanhou. O gol do São Paulo na Libertadores. Bola na entrada da área com o Luizão, achou o grafite, voltou pro Luizão, saiu o goleiro Carlos Arias e fez a defesa. Bola rasteira do Gutierrez. Botou na frente, ganhou, abertura é na direita. Vem cruzamento, seguro na primeira trave! Pra fora! Que perigo, a chegada do Cuba na primeira trave, o Rogério Senna caiu e ficou torcendo. Danilo pedindo, a bola foi pro grafite. Vem cruzamento do grafite. Olha o Carlos Arias, ó. Tá a pinha jogando pra fora. Acho que ele, é, é, que o Poetier, é, conseguiu se recuperar, ele preferiu armar o time no 4-4-2. Olha o grafite pro Cicinho. Buscou o Luizão, voltou pra ele. Bateu pro Zado, defendeu, ardou no rebote, é, gol! Gol! Mesmo em um jogo muito difícil, o São Paulo conseguiu abrir o placar com 1x0 com o gol de Danilo. Mas esse jogo teria muito a servir a voltas. E o São Paulo precisaria se superar, pra conseguir tirar pontos do adversário fora de casa. 21 minutos do primeiro tempo, 1 para o São Paulo, 0 para o Destrongest, veja de novo. O Carlos Arias espalmou e o Danilo do chão. Tem chute de longe, vem bomba, Rogério Senna no tapinha, jogando pra fora. Que bomba do Tufinho! Rebote da Bolívia, rebote do Destrongest, chute prensado, o contra-ataque é bom. Se manda o Ed Carlos, tem o grafite na esquerda, vai chegando também o Juzué. O passe, vem o chute cruzado e a bola foi pra fora. O mineiro cercando, o passe é rasteiro. Esse é o Sousa. Completou o sobra, é gol! Nesse tipo de jogo, qualquer vacilo faz a equipe adversária empatar e virar. E não foi diferente nessa partida. O Escovar cortou pro meio, fez o cruzamento centrado, desviou e a bola foi pra fora. Olha o Destrongest, contra-ataque perigoso. Bola do Cuba, fez o toque, bateu na trave! Chegou e chegou com o perigo. Olha a bola do Júnior, achou o Cicinho, a jogada é boa, dominou, cruzamento pra trás, passou do Luizão. O brasileiro da equipe do Destrongest. Olha, é sempre uma bola perigosa. O que que engana na altitude. Passe atrás, bem bom, baixou de cruzado, pegou, largou e entrou. Gol! Após uma pressão do adversário e uma dificuldade muito grande com a altitude, o São Paulo tomaria a virada e algum tempo depois o jogo ficaria pior ainda. Mas esse clube sabia da regra de tirar ponto fora de casa. Dois para o Destrongest, eu vou cortando e tirando a bola dali, o Vaca, o rebote dando o São Paulo com o Josué. Luizão, segurou dentro da área, o toque é pro Josué, olhou pro gol, bateu, pegou o goleiro. Carmoza, toque na direita pro Cicinho. Se livrou do primeiro marcador, ganhou também do segundo. Vem o Cicinho, levantou na área, Luizão de cabeça, pegou o Arias, grafim de novo. São Paulo estava tomando 3x1 no placar, mas a equipe Tricolor sabia que fora de casa você não pode deixar o adversário conseguir 3 pontos. E começaria aí uma reação do Tricolor, lutando pelo empate. A bola fica com o Josué. Esse é o Júnior. Buscou o toque no grafite, o coelho pegou mal, voltou com o Júnior. Luizão brigou, ganhou o Luizão, bateu, é gol! Gol do São Paulo! Luizão brigou com o zagueiro, ganhou! E chutou no canto direito do goleiro Carlos Arias, veja de novo. Muita raça do número 11 do São Paulo. Posta em posição depois que o time fez 3x1. Júnior, carregou, ganhou Júnior. Dentro da área, pegou mal na bola, perdeu pro Medina. Vem o Destrongest. Mas o toque pro Escobar, conseguiu o toque na frente pro Sousa. Vem o chute, o toque Rogério Ceni. Também por ali o Júnior, autoriza, Cicinho levantou o desvio e a bola foi pra fora. Aí o Robinho, olha o Destrongest, cortou pro meio, bateu, pegou Rogério Ceni. De novo, o goleiro do São Paulo aparecendo bem, evitando o quarto gol do Destrongest. Veja de novo, cortou pro meio o Fernandes. Bateu forte, Rogério Ceni. Aí a movimentação do Lugano, movimentação do Danilo dentro da área. Vem bomba, vem bomba, passando à direita. Copa do Brasil, Flamengo e River. Depois do jogo tem o Sporta Melios. Luizão, o Incaro, sobrou o chute. A bola saiu pela linha de fundo. Não vale a pena o expediente jogar a bola dentro da grande área. Olha o São Paulo, olha o São Paulo pela direita. Fez o cruzamento na primeira trave, o desvio, é gol! Grafite, gol! E depois de muita batalha e muita força, o São Paulo conseguia empatar no finalzinho do jogo. O São Paulo sabia que empatar fora de casa e tirar pontos do adversário era o essencial para a classificação. Já que os números mostram que jogando em sua casa no Morumbi, o São Paulo tem um aproveitamento gigantesco. Então simplesmente tirar pontos do adversário fora de casa é uma estratégia óbvia que sempre será o fator diferencial para a classificação. E se a gente for analisar, o São Paulo empatou a primeira partida, venceu a segunda partida contra a Universidade do Chile em casa. Depois mais uma vez empatou fora fazendo o dever de casa. Depois contra o Quilmes no Morumbi, ganhou de 3 a 1. E mais uma vez, contra a Universidade do Chile, jogando fora de casa empatou. E depois na última rodada ganhou com facilidade no Morumbi. A verdade é que jogando fora de casa, na fase de grupos, você simplesmente precisa empatar fora de casa e fazer a sua tarefa, o seu dever de casa no Morumbi vencendo. A regra não é muito complicada. Mas o São Paulo parece que vem complicando nos últimos anos. Depois da estreia do São Paulo, contra o Tadieri jogando fora de casa e essa derrota, eu fiquei me perguntando por que o São Paulo não jogou simplesmente por empate. Afinal de contas, jogando no Morumbi, o São Paulo com certeza e muito provavelmente vai vencer os adversários desse grupo. Independente do treinador e de jogadores que estejam no elenco. A força da torcida no Morumbi é muito grande e fará com que provavelmente o São Paulo vença aqui no Brasil. Então eu fiquei me perguntando por que o São Paulo não usava essa regra simples que o time de 2005 usava de empatar os jogos fora de casa, tirar pontos do adversário e fazer os seus pontos no Morumbi. Jogando na sua casa e assim classificando com uma certa até tranquilidade. A gente nos últimos anos, nas libertadores que a gente tem disputado, a gente tem perdido muito fora de casa. E isso fica impossível de vencer qualquer competição. Essa competição não é de ponto corrido, você não precisa vencer o máximo possível. Você precisa tirar pontos do adversário fora de casa e conseguir os seus pontos em casa. Mas é isso aí, torcedor Otocolor. Deixe aí sua opinião do que você achou dessa estreia do São Paulo e de como o São Paulo de 2005 pensava na hora das competições. É isso aí, torcedor Otocolor. Tamo junto. Tchau.